O Ministério da Justiça entregou ao Congresso os documentos da inteligência com dados de servidores considerados opositores. Nós vamos à Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Cristina. Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. O documento foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. São informações de 579 servidores públicos da área de segurança. Na semana passada, o ministro André Mendonça participou de uma reunião da comissão e admitiu a existência de documentos de inteligência, mas negou que ele seja um dossiê. O ministro determinou a abertura de uma sindicância e demitiu o chefe do setor. Quem recebeu o documento no Congresso foi o senador Nelsinho Trade, presidente da comissão. Ele se comprometeu em manter o sigilo do arquivo. De Brasília, Nathalie Machado.